Música 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 Nice to meet you Música A corrida da batata doce Música 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 Batata doce, frita, que é uma delícia E uma grande pato Eu tava com desejo de comer uma grande pato Você tava com desejo Você comeu? Cara, é tudo na braça Eu tinha visto que com uma boa na foto Eu tava me dando muita vontade Cadê a sobremesa do papai? Ele trouxe duas colheres aqui Pra gente, ele já viu Boa Não tava de regime Domingo Domingo, é domingo Música 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 E aí, se é domingo, Carol? Tá legal Não, pra Alexi nada tá legal agora, gente Por quê? Primeiro o inverno acaba com Alexi Ele vira outra pessoa Ele fica numa bad vibes no inverno Vocês não tem ideia Mesmo que aqui não seja o inverno brabo Ele fica assim, imagina o inverno brabo Mas a gente tá passando por uma mudança de ciclos da nossa vida no trabalho Quando a gente... Tanto eu quanto o Alexi, não é só o Alexi não Porque a gente tá há muito tempo fazendo a mesma coisa, né? E você começa a sentir necessidade de se desafiar De experimentar outras coisas De entregar outras coisas E esses períodos sempre são difíceis Entendeu? Porque é uma morte pra um renascimento, eu falo Entendeu? E é dolorido, não adianta Então ele tá em crise, Alexi Tudo mentira Tudo mentira, não é verdade Tu com crise de sinergia Dia de comprar o presente de Natal da Amélie Olha, quem faz ela? Vem as coisas aqui Essa rosinha é linda, olha A hora da Amélie aprender a andar sozinha Ela tá com a gente andando sozinha já Nem tô segurando direito Deixa eu ver Só que ela de vez ela solta o corpo, entendeu? É o que eu falei pra ela Ah Eu tô com certeza Quero ver, quero ver Mas é só isso É só isso É só isso É só isso Olha só Não, vai, vai Tá jogando o corpo Vai E aí Carol, você tá de olho na que aqui? A gente acabou tomando uma decisão É uma boa opção agora, a gente ficou convencido agora A gente tá pensando É a Airfryer que é uma boa opção Quem te convenceu a comprar isso? A Maíra A Maíra, por quê? Eu falei Caraca, se faz tudo que faz no forno, então é uma ótima ideia Realmente Isso é um ótimo substituto Bom, já tinha ouvido falar, mas sei lá Dois meses atrás eu vi um vídeo de um youtuber que tava contando se valia a pena Se era tudo que falava e tal E ele testou, comparando com o feito no forno normal e na panela E com a DC sempre, feito com S ele preferiu Então realmente, esse eu pude fazer sem gordura nenhuma Olá Brasil, começou a semana, estamos na piscina Segunda-feira sempre que começa com a aula de piscina da Amelie Bom, não gravei muita coisa nesse final de semana Porque não tava muito animado A Amelie está animada pra ir na piscina? Ué... É, ainda eu não estou muito motivado Não sei Tô fazendo uma pausa de vlog porque Preciso ficar melhor E aí? Usando o Airfryer pela primeira vez? Já tá vindo pela primeira vez Epa, o que aconteceu? Estou concentrado Sobre o papel? Estou jogando no lixo Cheiro de queimado na cozinha Cara, fui usar a primeira vez Airfryer, nunca tinha usado Aí fui botar pra pré-aquecer Aí eu botei o papel manteiga no fundo pra pré-aquecer Só que eu não me liguei que tem um vento Botei ele sozinho sem a comida Tem um vento lá que rola e joga o negócio pra cima e queimou o papel Eu comecei a sentir o cheiro de queimado O que que tá acontecendo? Era o papel manteiga queimando É a dica... Porque burra, não podia colocar sem nada dentro Pode botar solto Comprei Airfryer Não botar papel manteiga pra pré-aquecer Tá? Ah, dá pra ver dentro? Tá vendo? Ele tá vendo? Sem o peso, ele voou pra cima e grudou no negócio que esquenta A gente passou a queimar Entendi E hoje tá brasil ziu 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 Tá feijão Tá farofa É um teste Tô zero inspirado pra fazer vlog esses dias Mas vou fazer vlog agora Vou ter que acordar porque eu tô levando o grupo pra Paris Ah, Meryx Vou ter que acordar de mim E cuidar dos outros Vou me fazer bem Então acho que tá caindo bem O que tá caindo deu mal é que É um frio absurdo Tá chegando na Europa Tava olhando Hoje tá dois graus em Paris À tarde À tarde Já são oito da noite Então A gente tá bem no inverno agora, né? Meio de janeiro A temperatura aqui atual Nubrado Tá nubrado Tá dezoito graus a noite Nem preciso o casacão de inverno pra ele levar a Mery de bicicleta na piscina hoje Tá bem tranquilo Bom, eu espero que vai nevar em Paris Vai ser muito legal Também muito legal que a maioria da turma nunca foi pra Europa Então eu sou ainda mais excitante assim De levar pessoas que nunca pisaram em Paris Nem na Europa Acho que tem duas pessoas que nunca saíram do Brasil do grupo Aí adoro fazer parte dessa primeira vez, né? Dessa experiência de vida das pessoas Esse ano o grupo é pequeno, né? A gente tem menos gente esse ano Eu acho que realmente o frio assustou Muita gente queria fechar E muita gente acabou não fechando Mas vai ficar legal Com grupo menor também fica A gente se conhece melhor Quando o grupo é menor E é mais fácil pra gente, né? Porque grupo grande Pra ainda parar pra cá Tem sempre um Perder um Um tá no banheiro É mais difícil fazer as coisas com um grupo maior E vou poder mostrar Paris no inverno Porque da Três vezes que eu gravei com grupos aqui no canal Era sempre Uhul, sol Estamos de camiseta Agora vai ser Paris no frio Alisson, alguém me mandou um vídeo De um brasileiro que tá mostrando Paris Vou mostrar pra vocês Ó gente Sempre que eu venho aqui em Paris O pessoal pergunta Se a catedral de Notre Dame Que é essa daqui Fica perto da Torre Eiff Olha a Torre Eiff Fica aqui do lado, ó Viu? Ixi, cagada de novo? O que aconteceu? O que foi? O que foi? O que foi? Não tá por chance? Não tá não Hã? Ela fez um... Ela piscou como se tivesse um erro Mas... O que que foi? Olha, eu acho que tá bom, né? Você não acha que tá bom? Tem cara boa Porque ele é muito fino Então como é dele ficar duro? Dessecado, entendeu? Não sei, não sei Amelie, diminui aí, enfim Mas por que tá fazendo outro aqui? Porque eu vou guardar pra fazer outro prato Mas eu não quero pra não estragar Eu vou cozinhar já Entendeu? Você tá fazendo um tailandês? Vamos ver Vamos experimentar essa air frio aí pra vocês E tá bom? Tá bom, hein? Sim, sim Ficou bom Eu tô seco, né? Uhum E ela é boa na farofa de mamão? Nossa, hoje tava pra baixo de novo Fui mariar na academia Tivem assim... Me arrastando Mas saí de lá renovado Nossa, é louco como fazer exercício Dá uma energia Ih Eu fiquei de bobeira trabalhando hoje E agora eu acho que é Fim do dia, mas vou trabalhar agora Ah, eu não contei Mas outro dia a gente comprou a bicicleta lá na Decathlon Só que não tinha em estoque Só tinha de amostra E o cara falou Tem que encomendar Vai chegar só X dias A gente falou Ah, mas a gente mora em quarteira Ele falou Ah, eu posso mandar lá Ó, quem tá tocando na porta Ih, tá trancado Tá trancado É a bicicleta Tá trancado Tá trancado Caraca, sué Oh, novo que passei Hier Hier bicicleta Tá bonito? É a bicicleta Ela ganhou esse negócio Pra colocar o... Será que eu quero levantar a bicicleta pra não sujar? Pra não sujar o chão, hein? Sim, vamos deixar onde? Sim Ela veio... Ela tá andando sozinha praticamente Ah, é? Upa Só que ela tem que treinar... Tem bonito de sala, Amélie? Sim, mas peraí que eu tô fazendo xixi agora Ok, abre isso aqui, por favor Opa Ela... Ela tem que treinar arrancada Que ela já tá com certeza melhor Tá bonita essa bicicleta Quanto custou? Sem treinamento não Sem treinamento Essa era uma bicicleta de marcha De marcha Seis marchas Tem seis marchas, sim A gente quis comprar alguma de marcha Pra quando a gente for passear no motorhome Pra não ficar trocando toda hora Então, dá quantos em reais? A gente vai durar uns três anos Essa bicicleta Dá mil reais É, dá pra converter Quem converte se não se diverte É, mas eu tô convertendo Porque eu ganho ainda em reais, né? Tem que saber quanto custou Mas das bicicletas de marcha Não tinha até uma de... Tá calor hoje até Puta, eu suei agora É Tinha uma de cento e cinquenta e seis euros A laranja É A laranja era cento... Não, cento e oitenta e pouco Agora não me lembro Coisa o mesmo preço É, tinha uma que era um pouco mais barata Tinha uma que era um pouco mais barata Tinha uma mais barata Mas segunda mão Porque novas Bom, é o presente... Não, segunda mão de marcha Eu não consegui achar nenhuma Ela vai usar uns três anos pelo menos É um presente de natal Eu achei segunda mão Mas sem marcha Não achei de segunda mão com marcha Aqui no Algarve Ah não? Se você está em uma cidade maior Lisboa Você provavelmente vai achar muita opção É porque com uma marcha só É bem limitado Para passear Não, não dá Quando a gente vai passear Porque tem subida Ela não aguenta, entendeu? Ah, olha lá O que é isso? O que é? O que é? Um presente para ti? O que é isso? Um presente para ti O que é isso? Mas não diz o que é Não diz o que é? É massagem? É massagem Ué, oferecemos-te uma massagem Ué, uma massagem de burnout De burnout? Especial burnout Para quem está relaxante Para quem está burnout no trabalho Uma hora e vinte de massagem Uma hora e vinte Ué Adorei Obrigada, meu amor O papai vai embora Geralmente nesse período Em que a Carol faz lançamento Está estressada? Que nenhum tem Mandou a filha para lá Mandou o marido para lá Aí fez isso Que a hora de já comprar uma massagem Aí cumpriu a massagem A mulher me mandou pelo Instagram Pelo WhatsApp Para mandar para ela Ou foi burnout? E é isso que ela precisa É massagem e burnout mesmo Tinha uma massagem e burnout? Não? Jura? É, acho que para quem tem excesso de trabalho Não sei o que Tem esse aqui do lado? É Ah, parece legal Aquele chique que você gostou? É, a foto está bonita Ah, depois Na verdade Simpática portuguesa Lá que trabalha É Só que eu É só dinheiro Aí eu tive que ir até continente sacar dinheiro Hoje? É É Nossa, que empenho Você viu? Isso não é esse amor? Isso não é amor? Pronto Obrigada meu amor suado da academia É É Não se chama boa Está cheiroso Está cheiroso da... Está cheiroso até Ah, adorei Pronto Então vou esperar passar o lançamento E vou lá fazer a mensagem Perfeito Quando mais precisa você vai Exatamente Quando passar todo Pá, o estresse Pá, o estresse Tá, é isso Pronto Olá, Feliz Natal Feliz Natal Várias questões que você nem consegue imaginar E nem tem consciência Mas acima de tudo Ele vai te ajudar muito A otimizar a sua grana durante a longa viagem Porque é completamente diferente De viajar de férias Então aproveita que as inscrições do shopping Tem a nota final E a gente se vê lá no shopping E aqui é o lugar para o marido tocar Pentelho Ela vem gravar os vídeos atrás de mim Eu tenho que ficar silencioso assim Eu tenho que mudar o cenário Era um vídeo de menos de um minuto Você não consegue ficar em silêncio Mas a nota As pessoas vão pensar Hum, é um mi Pronto É um mi Cara, quando ela faz gravações para ela Não pode ter um pingo de barulho de nada Que é um fim do mundo Eu não vou gravar Vai ficar com uma nota Sim, com uma nota Melhor com uma nota Bom Estou tentando tirar umas músicas Como sempre Oh, tem um cara que falou O cara falou para eu testar tocar hoje Lá embaixo Agora que eu lembrei Aquele bar 20 ali? Consegui conversar com o dono lá do Do bar 20? 21 já a primeira coisa 21? Você está subestimando o número É, mas ele paga mal Eu falei Quanto que paga? Ele falou Paga mal O cara tem consciência O cara tem consciência Aí, acho que paga 80 euros Bom Depende do dia Tem um cara que toca no sábado Ganha 100 Ele falou Mas ele está fixo E sempre toca lá Só que ele me falou Que é um público quase 100% brasileiro E o cara Outro músico que toca lá Me falou que Principalmente Música sertanejo E coisas assim Quem vai cantar lá Não é músico Que eu percebi Quando o músico que estava lá Me falou Ah, você toca? Ele falou, você não? Ele falou, não, eu canto Ah, eles colocam o som e cantam E o dono também E falou, ah, mas você toca também? Ele falou assim Acho que ele só Contrata pessoas que cantam lá Do que eu entendi Bom, tem que fazer um testão 80 euros É que o outro que eu conversei O cara do Mas ele abri só no verão O verão fica cheio Eu entendo também O cara Entra o cara que fica Abrindo só de junho a setembro E que tem muita gente Mesmo que não tem pouca gente E tem gente E ele que abri no inverno Agora é frio Que as pessoas saem menos E que tem Sete vezes menos pessoas na cidade É claro que eu entendo Que não pode pagar o mesmo Ainda porque Cerveja barata lá Mas bom Pra mim A vantagem é ficar aqui do lado Agora eu não sei se o público Isso que eu pergunto aí Mas você acha que o público vai gostar? Eu falo, ah, tem que testar Então eu acho que eu deveria testar mesmo 80 euros Geralmente toca umas duas horas Duas horas e meia por aí, né? É, porque começa às dez só 80 euros Se eu tocar uma vez por semana É, 320 euros Bom, é metade do salário mínimo aqui, né? Então É, a diferença é que os outros da praia lá O do restaurante Eles pagam entre 100 e 150 Aí vale mais a pena O que paga melhor É tocando na rua, né? Eu já falei Mas um cara falou que No verão ele ganha até 300 euros O dia tocando na rua Bom, tô testando músicas novas Eu toco Se tá bom eu guardo Se minha voz não tá saindo E aí eu guardo? Tiro? Bom, levei a Amelie pro treinamento de futebol Só que Aqui que eu tô vendo Um céu pretasso chegando aí Espero que não vá chover Se não Ixi Vamos ver Eu vi que a Amelie fez uma nova amiga Tem uma nova menina no time Ela não desgruda uma da outra Do que eu entendi É mix até a idade dela Ano que vem É um time de menina Time de meninos separados Então Se ela quer continuar no que vem Ela vai estar num time só de menina Tchau 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 Obrigado.